A segunda-feira foi de protesto para profissionais da rede de saúde de Aracaju. Técnicos de enfermagem e auxiliares de consultório se manifestaram em frente à unidade de pronto atendimento Nestor Piva, na zona norte da capital. Há 21 dias, em greve, a categoria decidiu intensificar as reivindicações nesta segunda-feira. A rede municipal não se faz só de médicos, se faz sim pelo corpo médio, onde dá o suporte maior nas unidades de saúde, no Nestor Piva, na zona sul. Então, dizer ao governo municipal que nós estamos aqui, essa luta é uma luta para o trabalhador reivindicando os seus direitos, direitos esses que nós necessitamos. Hoje na rede não tem medicamentos, na rede falta insumos. Então, essa reivindicação já vem há algum tempo. Os técnicos e auxiliares de enfermagem, além dos agentes de consultório odontológico, reivindicam melhores condições de trabalho e salário. Eles dizem que, até o momento, as negociações com a administração municipal não têm avançado. O governo nem sequer se pronunciou em dar nem sequer 20% ou 30% para essa categoria. Além disso, tem outros pontos principais. Tem a área de risco que queremos ampliar para todas as categorias e esperamos que o governo municipal tenha a sensibilidade de ouvir a nossa categoria. Os profissionais saíram em passeata, como você vê nessas imagens, enviadas pelo telespectador Wilson Mello, por meio do aplicativo Você na TV Sergipe. Ainda nesta edição, a gente mostra outra paralisação de protestos de profissionais da saúde.